Faça o seu pedido e receba assistindo esta poderosa oração até o final do vídeo. Deus te ama muito e não é por acaso que você entrou neste vídeo. Esta oração é para você. Confie no amor de Deus e de Nossa Senhora do impossível por você. Pois eles querem que você seja feliz e querem atender o seu pedido. Aquilo que é importante para você também é para Deus e para Nossa Senhora do impossível. Nunca duvide disso. Então entregue seus pedidos à Nossa Senhora do impossível e permita receber o seu pedido através dessa poderosa oração. Assista até o final do vídeo e receba todas as bênçãos que Deus e Nossa Senhora do impossível irão lhe proporcionar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. Peço que compartilhe seus pedidos de oração e expresse o seu amém nos comentários. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas que estejam precisando ouvir uma oração forte e poderosa e, assim, receber bênçãos em suas vidas. Agora, vamos começar. Nossa Senhora do impossível, Tu que és a nossa Mãe, amorosa e benevolente, Com a Tua doçura e o Teu amor por nós, lhe pedimos, com a nossa fé restabelecida, venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos. Eu sei que Tu nos abençoa e protege e também sei que o Seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas. Entrego em Tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz, na certeza de que já estou sendo acolhido por Vós, que a partir de agora tudo o que julgava ser impossível possa, assim, se tornar possível através de Vossa intercessão junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Tu és a nossa divina luz e bondade. Tu és a candura e o Teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar. Nossa Senhora do impossível, quero Te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida. Quero ser o exemplo do que o Teu amor por nós pode fazer em nossas vidas. Me sinto liberto de toda dor e sofrimento, pois confio plenamente em Vós e em nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho amado e nosso Salvador. Sei que nunca estou só e que basta eu clamar que Tu vens em meu socorro. Tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa. Cubra-me com Teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas. Cuida da minha vida como um todo. Restaura todas as áreas que estejam necessitando de Seu auxílio. Que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera. Que tudo o que eu tocar se frutifique em minha vida. Quero poder colher os frutos da vitória e da alegria. Divina Mãe, Nossa Senhora do Impossível, cuida da minha vida financeira. Que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família. Faça com que eu me torne um investidor onde todo o dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado. Que eu receba a minha vitória financeira. Que eu consiga finalmente ser o alicerce para a minha família. Que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim. Me liberta também, minha Mãe, de todo tipo de dívida. Que ela não faça mais morada em minha vida. Que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus. Também lhe peço, Nossa Senhora do Impossível, olha pela minha saúde e de meus familiares. Que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas. que estejamos sempre protegidos deste mal. Qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual não possam se achegar a nós. Afaste de nós, Mãe querida, todas essas enfermidades. também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente. Que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lhe peço também, minha Mãe, pela estrutura do meu lar, que na minha vida haja sempre harmonia e amor, paz e serenidade. Que a discórdia, a dor, o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente. elimine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar. Proteja o meu lar, proteja a minha família, que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar. Abençoe também Nossa Senhora do Impossível, o meu trabalho. Que eu seja uma pessoa próspera e digna. Que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família. Que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim. que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar, me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho. Nossa Senhora do Impossível, cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido. confio confio no vosso amor por mim e no amor de Deus. Confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino. As dúvidas já não se fazem presentes em meu ser. Tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim. Sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará, pois tenho a Deus e a ti juntos de mim. Sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que tu me atendes. Tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida. Inúmeros prodígios já foram realizados. muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida. Sim, eu reconheço que mereço a felicidade, mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar. Tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas. Tu és a luz da vida, a luz da cura, a luz da esperança, do triunfo. Aqui na terra, Nossa Senhora do impossível, haja hoje em todos os aspectos da minha vida. Toca minha vida por completo e me transforma por inteiro. Que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia. tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim. Eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação. Acredito plenamente Nossa Senhora do impossível que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço. Nossa Senhora do impossível torna o impossível realidade em minha vida. Eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível. envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família. Nossa Senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra. que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso. Envia a cura, o bem-estar e a paz, ó Deus, por intermédio de Nossa Senhora do impossível. Mantenha afastadas de mim as energias nefastas, os indivíduos negativos. Afasta de mim, Senhor, tudo que tenta minar a minha fé. Que Tu desbloquees os portões do céu, permitindo que somente o bem me alcance, que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada. Que a Tua luz divina guie meus passos na senda correta, de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido. Que a Tua luz divina ilumine a minha mente, o meu coração, capacitando-me a fazer as escolhas acertadas, que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos. Em minha vida já está se concretizando o impossível, eu posso sentir. Gratidão, Nossa Senhora do impossível, por ouvir minhas preces e por prontamente me atender. e gratidão, ó Deus, por derramar as Tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do impossível, Tu que és a nossa Mãe, amorosa e benevolente. Com a Tua doçura e o Teu amor por nós, lhe pedimos, com a nossa fé restabelecida, venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos. Eu sei que Tu nos abençoa e protege e também sei que o Seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas. Entrego em Tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz, na certeza de que já estou sendo acolhido por Vós, que a partir de agora tudo que julgava ser impossível possa assim se tornar possível através de Vossa intercessão junto a Deus Pai Todo Poderoso. Tu és a nossa divina luz e bondade. Tu és a candura e o Teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar. Nossa Senhora do impossível, quero Te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida. Quero ser o exemplo do que o Teu amor por nós pode fazer em nossas vidas. Me sinto liberto de toda dor e sofrimento, pois e em nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho amado e nosso Salvador. Sei que nunca estou só e que basta eu clamar que Tu vens em meu socorro. Tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa. Cubra-me com Teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas. Cuida da minha vida como um todo. Restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio. Que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera. Que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida. Quero poder colher os frutos da vitória e da alegria. Divina Mãe, Nossa Senhora do impossível, cuida da minha vida financeira. Que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família. Faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado. Que eu receba minha vitória financeira. Que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família. Que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim. Me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida. Que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus. Também lhe peço Nossa Senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares. Que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas. Que estejamos sempre protegidos deste mal. Qualquer tipo de doença física, mental ou espiritual não possam se achegar a nós. Afaste de nós, Mãe querida, todas essas enfermidades. Também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente. Que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor, paz e serenidade. Que a discórdia, a dor, o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente. Elimine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar. Proteja o meu lar, proteja minha família, que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar. abençoe também Nossa Senhora do impossível o meu trabalho, que eu seja uma pessoa próspera e digna, que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família, que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim, que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar, me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho. Nossa Senhora do impossível, cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido. Confio no vosso amor por mim e no amor de Deus. Confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino. As dúvidas já não se fazem presentes em meu ser. Tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim. Sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará, pois tenho a Deus e a ti juntos de mim. Sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir, clamar por vós que tu me atendes. Tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida. Inúmeros prodígios já foram realizados, muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida. Sim, eu reconheço que mereço a felicidade, mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar. Tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas. Tu és a luz da vida, a luz da cura, a luz da esperança, do triunfo. Aqui na terra, Nossa Senhora do impossível, haja hoje em todos os aspectos da minha vida. Toca minha vida por completo e me transforma por inteiro. Que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia. Tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim. Eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação. Acredito plenamente, Nossa Senhora do impossível, que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço. Nossa Senhora do impossível, torna o impossível realidade em minha vida. Eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível. Envie-es as melhores dádivas para minha vida e da minha família. Nossa Senhora do impossível, que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra. Que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso. Envia a cura, o bem-estar e a paz, ó Deus, por intermédio de Nossa Senhora do impossível. Mantenha afastadas de mim as energias nefastas, os indivíduos negativos. Afasta de mim, Senhor, tudo que tenta minar a minha fé. que tu desbloquees os portões do céu, permitindo que somente o bem me alcance, que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada, que a tua luz divina guie meus passos na senda correta, de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido, que a tua luz divina ilumine a minha mente, o meu coração, capacitando-me a fazer as escolhas acertadas, que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos. Em minha vida já está se concretizando o impossível, eu posso sentir. Gratidão, Nossa Senhora do impossível, por ouvir minhas preces e por prontamente me atender. E gratidão, ó Deus, por derramar as tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do impossível, tu que és a nossa mãe, amorosa e benevolente, com a tua doçura e o teu amor por nós, lhe pedimos, com a nossa fé restabelecida, venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos. Eu sei que tu nos abençoa e protege e também sei que o seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas. Entrego em tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz, na certeza de que já estou sendo acolhido por vós, que a partir de agora, tudo o que julgava ser impossível, possa sim se tornar possível, através de vossa intercessão, junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Tu és a nossa divina luz e bondade, tu és a candura e o teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar. Nossa Senhora do impossível, quero te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida. Quero ser o exemplo do que o teu amor por nós pode fazer em nossas vidas. Me sinto liberto de toda dor e sofrimento, pois confio plenamente em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho amado e nosso Salvador. Sei que nunca estou só e que basta eu clamar que tu vens em meu socorro. Tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa. Cubra-me com teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas. cuida da minha vida como um todo. Restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio. Que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera. Que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida. Quero poder colher os frutos da vitória e da alegria. divina mãe nossa senhora do impossível cuida da minha vida financeira que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família. Faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado. que eu receba minha vitória financeira que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim. Me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus também lhe peço nossa senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas que estejamos sempre protegidos deste mal qualquer tipo de doença física mental ou espiritual não possam se achegar a nós afaste de nós mãe querida todas essas enfermidades também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor paz e serenidade que a discórdia a dor o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente elimine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar proteja o meu lar proteja minha família que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar abençoe também Nossa Senhora do impossível o meu trabalho que eu seja uma pessoa próspera e digna que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho Nossa Senhora do impossível cuida cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido confio no vosso amor por mim e no amor de Deus confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino as dúvidas já não se fazem presentes em meu ser tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará pois tenho a Deus e a Ti juntos de mim sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que Tu me atendes tenho a convicção de que o Teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida inúmeros prodígios já foram realizados muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida sim eu reconheço que mereço a felicidade mereço colher as bênçãos que Tu quer me abençoar tenho consciência que o Teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas Tu és a luz da vida a luz da cura a luz da esperança do triunfo aqui na terra nossa senhora do impossível haja hoje em todos os aspectos da minha vida toca minha vida por completo e me transforma por inteiro que a Tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia tenho convicção de que Tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim eu creio que a Tua atenção recai sobre essa minha oração e Tu tens o poder de transmutar qualquer situação acredito plenamente Nossa Senhora do impossível que a Tua força e o Teu amor podem realizar o milagre que lhe peço Nossa Senhora do impossível torna o impossível realidade minha vida eu confio de forma inabalável em Teu poder e te rogo pelo meu impossível envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família Nossa Senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso envia a cura o bem estar e a paz ó Deus por intermédio de Nossa Senhora do impossível mantenha afastadas de mim as energias nefastas os indivíduos negativos afasta de mim Senhor tudo que tenta minar a minha fé que tu desbloquees os portões do céu permitindo que somente o bem me alcance que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada que a tua luz divina guie meus passos na senda correta de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido que a tua luz divina ilumine a minha mente o meu coração capacitando me a fazer as escolhas acertadas que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos em minha vida já está se concretizando o impossível eu posso sentir gratidão nossa senhora do impossível por ouvir minhas preces e por prontamente me atender e gratidão ó Deus por derramares tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém nossa senhora do impossível tu que és a nossa mãe amorosa e benevolente com a tua doçura e o teu amor por nós lhe pedimos com a nossa fé restabelecida venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos eu sei que tu nos abençoa e protege e também sei que o seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas entrego em tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz na certeza de que já estou sendo acolhido por vós que a partir de agora tudo que julgava ser impossível possa assim se tornar possível através de vossa intercessão junto a Deus Pai Todo Poderoso tu és a nossa divina luz e bondade tu és a candura e o teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar nossa senhora do impossível quero te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida quero ser o exemplo do que o teu amor por nós pode fazer em nossas vidas me sinto liberto de toda dor e sofrimento pois confio plenamente em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo o seu filho amado e nosso salvador sei que nunca estou só e que basta eu clamar que tu vens em meu socorro tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa cubra-me com teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas cuida da minha vida como um todo restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida quero poder colher os frutos da vitória e da alegria divina mãe nossa senhora do impossível cuida da minha vida financeira que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado que eu receba minha vitória financeira que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus também lhe peço Nossa Senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas que estejamos sempre protegidos deste mal qualquer tipo de doença física mental ou espiritual não possam se achegar a nós afaste de nós mãe querida todas essas enfermidades também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor paz e serenidade que a discórdia a dor o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente elimine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar proteja o meu lar proteja minha família que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar abençoe também nossa senhora do impossível o meu trabalho que eu seja uma pessoa próspera e digna que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho nossa senhora do impossível cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido confio no vosso amor por mim e no amor de Deus confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino as dúvidas já não se fazem presentes em meu ser tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará pois tenho a Deus e a ti juntos de mim sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que tu me atendes tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida inúmeros prodígios já foram realizados muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida sim eu reconheço que mereço a felicidade mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas tu és a luz da vida a luz da cura a luz da esperança do triunfo aqui na terra nossa senhora do impossível haja hoje em todos os aspectos da minha vida toca minha vida por completo e me transforma por inteiro que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação acredito plenamente nossa senhora do impossível que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço nossa senhora do impossível torna o impossível realidade minha vida eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família nossa senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso envia a cura o bem-estar e a paz ó Deus por intermédio de nossa senhora do impossível mantém afastadas de mim as energias nefastas os indivíduos negativos afasta de mim Senhor tudo que tenta minar a minha fé que tu desbloquees os portões do céu permitindo que somente o bem me alcance que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada que a tua luz divina guie meus passos na senda correta de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido que a tua luz divina ilumine a minha mente o meu coração capacitando-me a fazer as escolhas acertadas que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos em minha vida já está se concretizando o impossível eu posso sentir gratidão nossa senhora do impossível por ouvir minhas preces e por prontamente me atender e gratidão ó Deus por derramar as tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém nossa senhora do impossível tu que és a nossa mãe amorosa e benevolente com a tua doçura e o teu amor por nós lhe pedimos com a nossa fé restabelecida venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos eu sei que tu nos abençoa e protege e também sei que o seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas entrego em tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz na certeza de que já estou sendo acolhido por vós que a partir de agora tudo o que julgava ser impossível possa sim se tornar possível através de vossa intercessão junto a Deus Pai Todo-Poderoso tu és a nossa divina luz e bondade tu és a candura e o teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar Nossa Senhora do Impossível quero te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida quero ser o exemplo do que o teu amor por nós pode fazer em nossas vidas me sinto liberto de toda dor e sofrimento pois confio plenamente em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo o seu filho amado e nosso salvador sei que nunca estou só e que basta eu clamar que tu vens em meu socorro tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa cubra-me com teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas cuida da minha vida como um todo restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida quero poder colher os frutos da vitória e da alegria divina mãe nossa senhora do impossível cuida da minha vida financeira que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado que eu receba minha vitória financeira que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus também lhe peço nossa senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas que estejamos sempre protegidos deste mal qualquer tipo de doença física mental ou espiritual não possam se achegar a nós afaste de nós mãe querida todas essas enfermidades também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor paz e serenidade que a discórdia a dor o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente elimin todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar proteja o meu lar proteja minha família que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar abençoe também nossa senhora do impossível o meu trabalho que eu seja uma pessoa próspera e digna que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho nossa senhora do impossível cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido confio no vosso amor por mim e no amor de Deus confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino as dúvidas já não se fazem presentes em meu ser tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará pois tenho a Deus e a ti juntos de mim sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que tu me atendes tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida inúmeros prodígios já foram realizados muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida sim eu reconheço que mereço a felicidade mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas tu és a luz da vida a luz da cura a luz da esperança do triunfo aqui na terra nossa senhora do impossível haja hoje em todos os aspectos da minha vida toca minha vida por completo e me transforma por inteiro que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação acredito plenamente nossa senhora do impossível que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço nossa senhora do impossível torna o impossível realidade em minha vida eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família nossa senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso envia a cura o bem estar e a paz ó Deus por intermédio de nossa senhora do impossível mantenha afastadas de mim as energias nefastas os indivíduos negativos afasta de mim Senhor tudo que tenta minar a minha fé que tu desbloquees os portões do céu permitindo que somente o bem me alcance que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada que a tua luz divina guie meus passos na senda correta de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido que a tua luz divina ilumine a minha mente o meu coração capacitando-me a fazer as escolhas acertadas que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos em minha vida já está se concretizando o impossível eu posso sentir gratidão nossa senhora do impossível por ouvir minhas preces e por prontamente me atender e gratidão ó Deus por derramar as tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém nossa senhora do impossível tu que és a nossa mãe amorosa e benevolente com a tua doçura e o teu amor por nós lhe pedimos com a nossa fé restabelecida venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos eu sei que tu nos abençoa e protege e também sei que o seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas entrego em tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz na certeza de que já estou sendo acolhido por vós que a partir de agora tudo que julgava ser impossível possa assim se tornar possível através de vossa intercessão junto a Deus Pai Todo Poderoso tu és a nossa divina luz e bondade tu és a candura e o teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar nossa senhora do impossível quero te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida quero ser o exemplo do que o teu amor por nós pode fazer em nossas vidas me sinto liberto de toda dor e sofrimento pois confio plenamente em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo o seu filho amado e nosso salvador sei que nunca estou só e que basta eu clamar que tu vens em meu socorro tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa cubra-me com teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas cuida da minha vida como um todo restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida quero poder colher os frutos da vitória e da alegria divina mãe nossa senhora do impossível cuida da minha vida financeira que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado que eu receba minha vitória financeira que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus também lhe peço Nossa Senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas que estejamos sempre protegidos deste mal qualquer tipo de doença física mental ou espiritual não possam se achegar a nós afaste de nós mãe querida todas essas enfermidades também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor paz e serenidade que a discórdia a dor o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente elimine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar proteja o meu lar proteja minha família que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar abençoe também nossa senhora do impossível o meu trabalho que eu seja uma pessoa próspera e digna que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho nossa senhora do impossível cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido confio no vosso amor por mim e no amor de Deus confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino as dúvidas já não se fazem presentes em meu ser tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará pois tenho a Deus e a ti juntos de mim sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que tu me atendes tenho tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida inúmeros prodígios já foram realizados muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida sim eu reconheço que mereço a felicidade mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas tu és a luz da vida a luz da cura a luz da esperança do triunfo aqui na terra nossa senhora do impossível haja hoje em todos os aspectos da minha vida toca minha vida por completo e me transforma por inteiro que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação acredito plenamente nossa senhora do impossível que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço nossa senhora do impossível torna o impossível realidade minha vida eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família nossa senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra que o amor transborde por meio de vós e de Deus Pai Todo Poderoso envia a cura o bem-estar e a paz ó Deus por intermédio de nossa senhora do impossível mantenha afastadas de mim as energias nefastas os indivíduos negativos afasta de mim senhor tudo que tenta minar a minha fé que tu desbloquees os portões do céu permitindo que somente o bem me alcance que apenas pessoas virtuosas cruzem o meu caminho e que apenas eventos auspiciosos surjam em minha jornada que a tua luz divina guie meus passos na senda correta de modo que eu possa alcançar o impossível que já me está prometido que a tua luz divina ilumine a minha mente o meu coração capacitando-me a fazer as escolhas acertadas que se cumpra o que parece impossível aos olhos humanos em minha vida já está se concretizando o impossível eu posso sentir gratidão nossa senhora do impossível por ouvir minhas preces e por prontamente me atender e gratidão ó Deus por derramar as tuas bênçãos hoje e sempre sobre mim em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém nossa senhora do impossível tu que és a nossa mãe amorosa e benevolente com a tua doçura e o teu amor por nós lhe pedimos com a nossa fé restabelecida venha venha em nosso socorro e atenda aos nossos pedidos eu sei que tu nos abençoa e protege e também sei que o seu amor infinito opera o impossível em nossas vidas entrego em tuas mãos todas as angústias e incertezas que teimam em tirar meu sono e a minha paz na certeza de que já estou sendo acolhido por vós que a partir de agora tudo que julgava ser impossível possa assim se tornar possível através de vossa intercessão junto a Deus Pai Todo Poderoso tu és a nossa divina luz e bondade tu és a candura e o teu amor por nós resplandece como um farol a nos guiar nossa senhora do impossível quero te honrar e agradecer por todas as bênçãos que a partir desta oração serão derramadas em minha vida quero ser o exemplo do que o teu amor por nós pode fazer em nossas vidas me sinto liberto de toda dor e sofrimento pois confio plenamente em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo o seu filho amado e nosso salvador sei que nunca estou só e que basta eu clamar que tu vens em meu socorro tu és o modelo de perfeição de uma mãe amorosa e carinhosa cubra-me com teu manto sagrado e protetor para que todas essas dificuldades que se encontram em meu caminho sejam dissipadas cuida da minha vida como um todo restaura todas as áreas que estejam necessitando de seu auxílio que a partir de agora eu seja uma pessoa próspera que tudo que eu tocar se frutifique em minha vida quero poder colher os frutos da vitória e da alegria divina mãe nossa senhora do impossível cuida da minha vida financeira que eu sempre consiga o meu sustento digno e o da minha família faça com que eu me torne um investidor onde todo dinheiro que venha para minhas mãos seja sempre frutificado e multiplicado que eu receba minha vitória financeira que eu consiga finalmente ser o alicerce para minha família que com a ajuda de Deus Pai eu possa prover com dignidade a todos que dependem de mim me liberta também minha mãe de todo tipo de dívida que ela não faça mais morada em minha vida que todos os meus negócios sempre prosperem com a graça de Deus também lhe peço nossa senhora do impossível olha pela minha saúde e de meus familiares que nenhuma doença possa nos atingir ou ficar presente em nossas vidas que estejamos sempre protegidos deste mal qualquer tipo de doença física mental ou espiritual não possam se achegar a nós afaste de nós mãe querida todas essas enfermidades também nos proteja a mim e a minha família de qualquer tipo de acidente que ao percorrer nossos caminhos estejamos sempre protegidos e que o mal nunca possa nos alcançar em nome de Jesus Cristo nosso Senhor lhe peço também minha mãe pela estrutura do meu lar que na minha vida haja sempre harmonia e amor paz e serenidade que a discórdia a dor o sofrimento não permaneçam no mesmo ambiente limine todo e qualquer tipo de energia negativa no ambiente em que eu me encontrar proteja o meu lar proteja a minha família que o amor e a fé sejam sempre a nossa estrutura e que o mal não possa se aproximar abençoe também nossa senhora do impossível o meu trabalho que eu seja uma pessoa próspera e digna que eu sempre honre meus compromissos e que eu possa sempre dar o sustento digno a mim e a minha família que todas as portas do sucesso estejam sempre abertas para mim que o meu trabalho seja sempre reconhecido e que a cada dia eu possa melhorar me aperfeiçoar e lhe trazer orgulho nossa senhora do impossível cuida da minha vida como um todo e atende ao meu pedido confio no vosso amor por mim e no amor de Deus confio que o meu impossível já está a caminho e que o receberei até antes do que imagino as dúvidas já não se fazem presentes em meu ser tenho total fé em vós e por isso me mantenho aberto a receber as suas bênçãos sobre mim sei que estou amparado e protegido por vós e que a minha fé jamais se abalará pois tenho a Deus e a ti juntos de mim sei que jamais estou sozinho e que basta eu pedir clamar por vós que tu me atendes tenho a convicção de que o teu poder supremo e o poder de Deus Pai são capazes de concretizar o impossível em minha vida inúmeros prodígios já foram realizados muitas maravilhas já foram entregues por vós a todos os que clamaram e neste momento decido que é chegada a hora de receber o inatingível em minha vida sim eu reconheço que mereço a felicidade mereço colher as bênçãos que tu quer me abençoar tenho consciência que o teu amor é tão poderoso que preenche todas as lacunas tu és a luz da vida a luz da cura a luz da esperança do triunfo aqui na terra nossa senhora do impossível haja hoje em todos os aspectos da minha vida toca minha vida por completo e me transforma por inteiro que a tua luz benevolente resplandeça sobre a minha realidade e me revele o impossível a partir deste dia tenho convicção de que tu és capaz de transmutar tudo para o melhor e para o que Deus quer para mim eu creio que a tua atenção recai sobre essa minha oração e tu tens o poder de transmutar qualquer situação acredito plenamente nossa senhora do impossível que a tua força e o teu amor podem realizar o milagre que lhe peço nossa senhora do impossível torna o impossível realidade minha vida eu confio de forma inabalável em teu poder e te rogo pelo meu impossível envies as melhores dádivas para minha vida e da minha família nossa senhora do impossível que a abundância flua infinitamente para que eu possa vivenciar plenamente os frutos desta terra amém 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 amém